Música Boas pessoal Daqui Falou firmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui No novo Five Nights at Freddy's Este é um jogo aterrorizante E nós estamos agora num trailer para o mapa Este mapa é tão incrível que tem um trailer Aqui dentro e nós podemos andar Por aqui Ah ok Esteletransportou-me Esquecidos Oh está a andar sozinho Ok Destruídos Estude demais Agora é o Freddy Desativados Mas é Eu queria trazer isto ao canal pessoal Agora esta série Akuma original Tem sete noites Noites customizáveis em que nós podemos escolher quem é que vai atacar E eu queria mostrar imenso aqui no canal Eu sei que as pessoas gostam Esta é a minha série de terror favorita Por ser tão realista Digamos assim Não Redesenhados Reativados Ok Não matem A funcionar mal Como sempre E zero portas Oh Wow Digam-me que isto não está brilhante Vamos começar esta Mini série pessoal Vamos começar do zero Porque para além das noites Este mapa também vai ter As DS minigames São aqueles minijogos que existiam Ah No Five Nights at Freddy's 2 Em que nós podíamos basicamente durante as noites Ah Derrotar alguns dos Ah Alguns da Da Dos animatrónicos independentemente Portanto vamos começar Ajuda necessitada Grande reabertura Se quiseres aplicar liga 155 Faz Faz bear E ganhas 100 dólares e 50 Ok Primeira noite Estamos dentro do jogo agora Parece que quando vamos para ali a luz acende Ok Olá 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 Ah Oh Ok Porquê Ah Isto não está a ligar Porquê a luz não liga Ok Vamos até ao Price Corner Porque vocês sabem que nós temos que carregar a caixa de música Essa é a parte principal Vamos voltar Vamos voltar atrás Mas Ok Ainda temos 90 em 90 de energia Ainda estamos no primeiro dia E temos luz O que é ótimo Ah Eu nunca tinha visto isto Ok A nova cara de brincadeira A nova cara de diversão Vamos divertir-nos Vamos Rockar Party Time Estás pronto para o Freddy Ah Que susto Ok Ah Ah Isto não é aqui que eu queria estar Ok Vamos olhar para a frente Ah Ok Vamos ver se aqui está tudo tranquilo pessoal Vamos até ao Price Corner e carregar a caixa de música Que parece estar carregada Ok Kids Corner Ah Está tudo tranquilo aqui Eu acho que está tudo bem pessoal Eu não estou assustado nem um pouco nem minimamente assustado Ok Vamos voltar atrás Vamos voltar aqui Uma da manhã Ok Estamos a jogar bem Ok Ok Uma das teorias sobre o jogo Eu estava só a tentar ouvir É que os animatrónicos voltam à vida simplesmente porque são más pessoas Claro E também porque nunca lhe implementaram um modo noturno Ou seja, um modo em que eles pudessem desativar-se completamente E é por isso que eles atacam durante a noite Porque eles não foram desativados Mas isso Ok Ah Aqui está tranquilo Vamos carregar a caixa de música Ok Ótimo Eu acho que está tudo bem Eu não sei se nós temos que ver todas as câmeras neste jogo ou não É que isto está muito alto Eu não quero Eu não quero assustar-me Eu não quero morrer de medo Ok Lá 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 Nós não conseguimos sair da área de trabalho Olha lá lá Olha para isto Nós temos aqui uma... Isto é incrível Ok Não tem aqui nada Está tudo bem Está a dizer que apesar da tua luz poder faltar a tua lanterna As luzes do edifício nunca param Ou seja, nós nunca ficamos sem as luzes laterais Por exemplo É uma das coisas que eu nunca tinha percebido Que eu nunca tinha visto Eu não tinha a certeza Como é que isso funcionava Eu estou com medo pessoal Perigo Perigo A caixa de música está a 90% Portanto já estamos tranquilos Eu vou continuar a ativar Porque eu estou com medo Eu não quero morrer já pessoal Aquela pessoa estava-me a dar dicas porque é realmente importante não morrer Se nós olharmos até para este hallway A luz ativa-se automaticamente Mas para alguma razão Se eu for por exemplo a Price Corner Eu já nem tenho a lanterna Onde é que foi a minha lanterna? Isto não faz sentido nenhum Onde é que está tudo? Onde é que está bem? Ok preciso voltar Ok Este é o meu truque Isto é o meu truque do Five Nights at Freddy's Era basicamente Voltar para trás E ativar Esta máscara constantemente Eu não estou com medo Como vocês sabem Eu sou uma pessoa muito corajosa Eu não estou com os fones no máximo Nem nada Ok Quando esta música vem Eu acho que é o Balloon Boy Que entra em a ação Oh Espera Eu não estou com a luz Onde é que está a minha luz? Não 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 Ok Eu não estou com medo Vocês não me podem assustar Ok Ah Será que era por isto? Ah Está ali Está ali aquela coisa feia Ah Não Sai daqui Sai daqui Porquê que o Freddy está aqui pessoal? Eu não faço ideia Mas nós temos que carregar a caixa de música Nós temos que ir rápido aqui Ah Por favor não batangas Não Ok Ah Ok Ok Vamos ativar a caixa de luz Está ali Está ali a chica Está ali a chica pessoal Está ali o Freddy Está ali a chica Vamos esconder-nos aqui Olha Estão geladas Ah Não Ah Ela está ali Ela está ali Ah Não Esconde pessoal Escondam-se Escondam-se Nós temos que esconder-nos na máscara Ok Ela foi embora Acho que ela foi embora pessoal Lá estamos tranquilos Já podemos respirar mais um pouco Mais um dia Ah Já são três da manhã Nós estamos a aguentar-nos bem Eu diria Bem melhor do que eu estava à espera No entanto está ali a Bonnie Eu acho Acho que a Bonnie está ali a aparecer daquele lado Esta é a parte em que começa tudo a intensificar-se E eu tenho que ativar a caixa de música Portanto Ah Não Rápido Rápido Ah Eu não faço ideia Ah Não Ah Ah Porquê Olha por isto Eu não faço ideia Ah Ok Uau Isto Vocês viram Isto está a mudar Meu Deus Eles passam de coisas lindas para coisas psicóticas Ah Mas vamos tentar agora Os jogos da morte Temos aqui vários minijogos diferentes O save them Ou salva-os Temos também Tira os bolos das crianças Isto parece bastante coisa da chica Temos o gift Dá presentes Dá vida E por último o foxy minigame Ah Eu acho que seria interessante jogar Este Ah Mas diz Não está desbloqueado ainda Vais ter que derrotar os níveis Ou basicamente os dias para conseguir desbloquear E parece que todos eles estão desbloqueados Estão bloqueados pessoal Eu não Vamos ter que jogar primeiro Vamos ter que acabar primeiro Ah Alguns níveis para conseguir desbloquear estes minijogos Portanto Eu podia também alterar o código facilmente Mas Eu acho que é mais interessante Se nós tentarmos Ah Se nós tentarmos desbloquear primeiras coisas Da forma correta Portanto é isso pessoal Muito obrigado Pela vossa companhia Eu vou terminar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido deste vídeo Ah Eu estou aqui ao lado dos animatronics Estou contente Eeeeee Gotta go fast Ok Eu não sou cénico ok Mas é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Espero que vocês tenham gostado Digam-me se querem ver mais ou não Eu quero contar convosco Esmaguem o gostei Mostrem Aquela força de sempre Um abraço E até à próxima Tchau Tchau Tchau